O MG Record desta sexta começa com um caso que abalou a rotina de Sobralha, no Vale do Rio Doce. A de uma tentativa de roubo a uma agência bancária da cidade. O gerente do estabelecimento, de 36 anos, foi rendido pelos criminosos. Uma equipe do BOP foi acionada. A ação criminosa terminou com a prisão dos suspeitos. A tentativa de assalto aconteceu em uma agência bancária localizada na região central da cidade de Sobralha, no Vale do Rio Doce. O circuito da câmera de segurança flagra dois homens entrando por volta de 7h30 da manhã. Diante da possibilidade de uma bomba ter sido fixada no banco por criminosos, uma equipe do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, foi acionada. Este é o momento exato que os agentes desativam o suposto artefato. O crime começou a ser colocado em prática na noite da última quinta-feira, aqui nesta rua. Segundo a polícia militar, pelo menos dois homens invadiram a residência do gerente e o fizeram refém durante toda a madrugada. Inclusive, chegaram a instalar artefatos explosivos no corpo dele. Na manhã desta sexta-feira, os assaltantes vieram até a agência bancária. Entraram e fizeram novos reféns. A ação durou quase duas horas. Então, eles ficaram por volta de uma hora e meia, mais ou menos, dentro do banco, mantiveram o refém. Colocaram um artefato nos reféns, simulando como se fosse um artefato explosivo. Só que, com o decorrer desse tempo e com a ação da polícia militar, que chegou fazendo o cerco, bloqueio, e começaram a fazer a negociação. O helicóptero da PM sobrevoou a área para verificar a possibilidade de suspeitos em fuga. Este vídeo mostra o gerente sob escolta depois de ser liberado. Já nessas outras imagens, os criminosos se entregam aos policiais e acabam presos. Os dois não tinham armas de grosso calibre e trocaram de roupa durante a ação criminosa. Todo o material foi apreendido. Eles se renderam, entregaram, entregaram as duas armas de fogo, liberaram todos os reféns. O refém que estava com o material no seu corpo, ele, por si, só tirou esse material e jogou no chão. E, a partir daí, foi feito o desfecho. Prisão dos dois, apreensão das armas de fogo, um desses envolvidos comandado de prisão em aberto. E todas as pessoas, graças a Deus, intactas, nenhum material foi levado. O município de Sobralha é pequeno e tranquilo, com pouco mais de 5 mil habitantes. A dona Marlene passou no endereço onde o crime aconteceu, minutos depois que tudo começou. Ela relata como foi o desespero na hora. E diz que não imaginava que esse tipo de situação poderia acontecer em uma cidade tão sossegada. Eu moro aqui há 44 anos. Não sou daqui, sou de Valadares. Mas moro aqui há 44 anos. E a primeira vez que eu deparei com um negócio desse aqui, eu assustei. Primeira vez. Mas, é isso aí, né? A gente que é vivo sempre passa por, né? As aspuras, assim... Fica com medo? Nossa, mãe! Se tivesse um parente do meu lá dentro, eu tinha amigos, né? Se tivesse um parente do meu lá dentro, eu ia morrer também, né? Senhora, que nem andava mais as pernas na bamba. Até agora eu tô, que não tinha parente de nada, só amigos, né? Abalado psicologicamente, depois de ficar quase 12 horas sob a mira dos criminosos, o gerente da agência preferiu não gravar entrevista. A polícia civil irá periciar todos os vestígios que foram deixados para tentar identificar a participação de possíveis comparsas. Bom, os trabalhos continuam, né? Porque a gente não sabe exatamente quantas pessoas estavam envolvidas nisso. Num primeiro momento a gente sabe dessas duas que foram presas, mas ele estava ao telefone, falando com outras pessoas, então certamente tinha outras pessoas. E há a possibilidade que na própria residência da pessoa tivesse outras pessoas envolvidas. O gerente não conseguia saber porque ele estava encapuzado. Então, a situação qual agora que a gente vai dar continuidade são as diligências policiais para tentar identificar possíveis outros autores. e o trabalho de perícia, né? A carga, o material explosivo foi apreendido, né? Então, vai ser feito um trabalho pericial para identificar a impressão digital, coisa nesse sentido, para a gente ver se a gente consegue chegar a outros envolvidos, a outros possíveis envolvidos nesse crime. Foram apreendidos armas de fogo, mochilas, ferramentas, celular, munições e o suposto artefato explosivo. Os suspeitos de 23 e 27 anos foram conduzidos à delegacia de polícia civil em Governador Valadares, onde os procedimentos de polícia judiciária ainda estão em andamento. Então, vamos lá.